Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores presentes nesta sessão maravilhosa, assistentes aqui presentes, eu não poderia também deixar de não usar a textura nesta casa para também fazer alguns esclarecimentos com relação a algumas falas, algumas colocações, algumas visitas que fiz em alguns setores da prefeitura, da administração municipal, ao longo da semana, com relação aos agentes de endemias, já estão trabalhando desde o dia 6 do 5, foi iniciar o trabalho, 27 pessoas estão efetuando o trabalho nas comunidades, começou nesta segunda-feira, houve o treinamento de uma semana, na semana anterior, e essas agentes já estão disponíveis, porque com relação àquela questão da demissão, as pessoas também não podem deixar de esquecer que há quatro anos atrás, quando o BACI foi iniciado a gestão que findou, os agentes de endemias também foram derretidos, porque é uma atribuição da gestão que inicia o seu contrato, não tem nenhuma colocação lá na lei que diz que existe vínculo, são contratos temporais que são renovados a cada 12 meses. Então, o prefeito, o que houve naquele período, que se iniciou agora no mês de maio, foi a Lires, que estava tendo dificuldade de fazer os treinamentos na questão das cidades que compõem essa região de Alagoinhas. Não foi uma vontade, não foi uma motivação política da administração em retardar os agentes de endemias. Lembro-me, intensa das férias que estive no cargo dele do prefeito, e era uma preocupação da Secretaria de Administração, que já havia indícios e forros de colégio do mosquito da dengue. E nesse período, o prefeito já assentou esse programa, que é um programa muito importante para o nosso município. Foi falo aqui da questão da Secretaria da Educação, da Secretaria da Educação, Jairice Simões, pessoa que tem uma idade altamente competente, formada em pedagoga. Não é necessário a pessoa ser professor para exercer qualquer função pública. não é necessário a pessoa não ter o traqueço do dia a dia para exercer o seu trabalho com competência nas suas diversas áreas. Conheço aqui a avaliadora Isabel, que foi diretora do hospital e exerceu um trabalho brilhante, e ela não era médica nem tampouco. Só técnica de enfermeira, mas fez um trabalho de viola, porque muitos já passaram por lá. Então, a Secretaria da Educação, quando falou aí de um time, enquanto o jogador votava e se muda, mas o time também tem um técnico que compõe ao técnico verificar, fazer reunião de balanço semanal, mensal para saber os andamentos dos secretários, como é que estão. Não tem vice-técnico para poder essa fusão. Nós fizemos uma colegação de cinco partidos que fez uma aliança com o Partido dos Trabalhadores, com o vice-prefeito apenas indicar três secretarias. E assim os fez. Mas, se existe problema na secretaria, meus amigos vereadores, que eu tenho muito respeito a todos, vão mudar a cabeça da polícia. Vossa Excelência, que o senhor tem acompanhado, não só uma, duas ou três, não nós. Se for sentado aqui, o senhor é testemunha, ó por lá, que eu não tenho que ter. E ontem eu, Vossa Excelência, e o próprio colega aqui. O próprio colega não contou, ou nenhuma, e verdade. E Vossa Excelência, se fizer uma reflexão no interior de Vossa Excelência, pela capacidade de conhecimento, pela capacidade de mim. Então, Vossa Excelência vai ser. O que houve aqui na questão dos variadores, eu volto a dizer, o município voltou, nós iniciamos com a gestão de Xandeiro, pegamos um município, e o senhor sabe a realidade que contamos no município de Ebu, onde foi distribuído centenas de contratos, onde ultrapassou a torre do pessoal, e já está no tribunal mais um prato disso aí, onde foi feito campanha eleitoreira, com prometimentos de reeleição, e o município está em capa, tudo preso do que isso. Vossa Excelência, vamos lá. Vossa Excelência, vamos lá. Vossa Excelência, dá pra lá. Aí ele conclui. Vossa Excelência, infelizmente, não deu pra lá. Muito, aí disse, vamos lá. Eu disse, eu falo da minha fala, da questão dos contratos. Volto a dizer, com relação à demissão do nome do vereador, eu estive com a Secretaria de Administração, não existe essa questão de que estariam sendo batido emissões funcionários do município. Professores, e até o 88, logo que foram contratados nesse período, não existem. Existe uma informação do tribunal em contas dos municípios que chama atenção com relação a isso. O município, em momento algum, se posicionou em relação às demissões, que eu tenho certeza que a administração, a pessoa que está lá administrando o município, também é um ser humano e sabe que essas pessoas, em momento algum, podem ser prejudicadas porque vivem nesses salários. em momento algum, essa casa iria apoiar qualquer atividade que prejudicasse a casa de professores que são os legítimos. Amanhã, agora pela técnica, o contorno, o contorno, o contorno, o contorno. Eu acho que existe um técnico do tipo, e o técnico é ele que faz a escolha do jogador. Até aí eu morro com o seu pensamento. Agora, eu gostaria, se o técnico não está conseguindo substituir o jogador, a gente tem que ver o presidente do tipo. Porque eu acho que essa falha não está vindo só de mim e de alguns dos nossos colegas, nem de algumas pessoas da sociedade. Mas, nobre vereador, as questões locais nossas, das nossas regiões, não é a Secretaria da Educação que tem que tratar. Eu não estou tratando a questão local. Se há a gerência das suas comunidades, você chama o preteto, cheve o governo e demanda as suas desistuações. A questão da média escolar, que fizeram visitas hoje às escolas, as pessoas esquecem que no município, na direção anterior, eram 15 dias do período, eu não estou tratando as escolas. Mas, vamos ver, todos os jogos que passaram na gestão, que só tem 4 meses em funcionamento. Nós não tivemos, ao longo de 4 anos, uma escola principal construída, uma demanda de alunos, que existe aí no nosso município. Então, todos esses fatores, essas mares, sempre vai cair em toda esse governo que está iniciando agora, e que nós não podemos trazer, a princípio, uma disputa eleitoral. Eu acho que tem que haver um mínimo de tempo para que o governo coloque o município em pleno funcionamento. A questão da Secretaria de Educação, nós somos sabedores que existe a maior venda da Secretaria no orçamento da educação que vem com o débito do governo federal. Mas como é a Secretaria que administra esses valores? Então, senhoras e senhores, a Secretaria de Educação, momento algum, pautou o seu trabalho, a sua gestão, em dificultar o andamento da administração. Nós precisamos aceitar a base do governo, os vereadores, as secretarias, todas as secretarias, e afinar o discurso e consertar o que nós podemos, senão nós aqui é que vamos ser os pecadores, que estamos inviabilizando a administração. Agradeço e sempre me achar que não tem que discordar ou trazer o meu sentimento. Eu não tenho problema aí, me opor às situações, eu não tenho que fazer maioria. Eu vou colocar quem sempre estiver na minha posição. Uma boa noite a todos e até a próxima.